Boa tarde, a gente conversou antes do jogo contra o Corinthians, sobre a oportunidade que esse jogo traria para aqueles que estão buscando novas oportunidades, titularidade, essas coisas todas. Você foi muito categórico, muito enfático, assim, cara, estou muito motivado, esse jogo para mim é final do campeonato, e foi lá no campo e realmente agiu dessa forma, inclusive, até marcando gol. Imagino eu que você esteja bastante satisfeito depois desse ano de todos. Boa tarde, boa tarde a todos. Sem dúvida, muito, muito satisfeito, muito feliz, não só pelo meu desempenho, mas pelo que a equipe mostrou também. A gente está no caminho certo e o que a gente vem fazendo durante a semana, a gente pôde mostrar lá, diante do Corinthians. Bom, Nari, a gente sempre comentou que o Botafogo hoje tem um elenco muito forte, e nessa partida contra o Corinthians foi o time reserva que venceu, né, o Amistoso ficou parado para ver, o time titular no primeiro tempo empatou, o segundo tempo disputado pelas reservas, foi o time que saiu vencedor. Você acha que agora a dor de cabeça do cavalo aumentou depois de ser Amistoso? Cara, eu acho que a dor de cabeça o treinador tem diariamente. Quando um jogador se lesiona, quando um jogador sai do BM, quando um jogador treina bem, eu acho que a dor de cabeça dele é diariamente. E depois desse Amistoso aí, como você falou, eu acho que aumentou um pouco, né, e claro que a gente confia totalmente nele, sabe o que ele vem fazendo em prol do Botafogo, para conseguir o melhor para o Botafogo, e as decisões dele, e o que ele for estar tomando, estar decidindo ali, a gente vai estar respeitando e continuar trabalhando. Trabalhando que só trabalhando a gente consiga o nosso objetivo. Ana Águia, você era titular, junto com o Leandro Amaro, né, e veio a adesão, a entrada do Luiz Otávio, que correspondeu muito bem. Que, obviamente, é muito bom para o Botafogo, acho que para vocês, né, da posição, saber que você pode confiar no teu parceiro, enfim. Mas ficou ali para você aquele desafio pessoal de fazer um bom Amistoso, para mostrar para o Paulo, que você queria retomar essa personalidade, com a mesma pegada de quando você perdeu ela em função da lesão, sabendo da competência aí do colega também? Não, é o que eu falo, é, hoje o Botafogo, ele está servido de bons zagueiros, e isso é bom para o Botafogo. Claro que eu queria estar retornando à equipe, claro que eu queria estar jogando, respeitei com o companheiro, quando eu voltei de lesão, mas procuro estar trabalhando sempre, trabalhando que as oportunidades vão aparecer, e como você falou, encarei sim como um jogo decisivo, encarei como uma oportunidade. Mostrar não porque o professor já me conhece, todos já me conhecem, mais, mas quando eu entro dentro de campo, eu sempre quero dar o meu máximo, e foi mais ou menos isso. Então, Marcos, que comparação dá para fazer em relação à condição atual do elenco, se levando em conta esse período de recesso, ainda que não terminou, pelo menos aí mais alguns dias, né, 10, 11 dias, e a vitória sobre o Corinthians, levando em conta mais esse período de treinamento, já dá para dizer hoje que o Botafogo vai voltar mais forte na retomada da série B. Cara, eu posso te garantir que a gente está bem preparado, e a gente mostrou diante do Corinthians, e que a gente vai mostrar para voltar mais forte, ou até mesmo do jeito que a gente estava, só o tempo e só o próximo jogo do Campeonato Brasileiro que vai dizer isso. A gente tem dois jogos em casa, sabemos da dificuldade dos jogos, dependendo de se em caso ou não, a série B, o nível da série B já é esse, é um jogo muito difícil, e eu acho que com vitória a gente mostra, a nossa força mostra como a gente retornou na competição. Ô, Naio, bom, depois desse amistoso contra o Corinthians, o Botafogo tem essa preparação de 10 dias até a estreia. Você presteve, você, o Botafogo ainda não marcou, mas jogar mais um jogo grande, com um adversário grande, ou com um time talvez menor, um jogo preparatório aí para o Brasil? Cara, eu prefiro o jogo contra o Brasil de pelotas amanhã, se eu pudesse. a gente fez uma boa apresentação diante do Corinthians, sabemos que temos que melhorar cada vez mais, mas se pudesse já amanhã jogar contra o Brasil de pelotas, retomar a série B, para mim seria melhor. Ô, Naio, uma das consequências do bom jogo contra o Corinthians, não só o bom resultado, mas o bom jogo, enfrentar um jogo de série A de volta a igual, e ser até superior vencendo da partida, traz para vocês também a expectativa de ver um time superior a 1 na série B, no caso do Brasil de pelotas, que é o próximo confronto. Essa vitória sobre o Corinthians também traz essa responsabilidade, se fez frente para o Corinthians, tem meio que obrigação de ganhar o Brasil de pelotas? Então, o jogo em si já mostra isso, já fala isso, porque a gente joga em casa, e jogando em casa, no meu ver, na série B, é meio que obrigação a gente ganhar. Claro que a gente vai encontrar equipes qualificadas, claro que vai depender do dia, mas a gente enfrentou um Corinthians muito forte, e sabemos da nossa qualidade, e vamos enfrentar uma equipe muito forte também, que é o Brasil de pelotas, é uma equipe que sabe jogar a série B, e isso dificulta um pouco, mas eu tenho certeza que a gente vai fazer uma boa partida e conseguir os dois pontos. Obrigado. Bom, Nago, eu queria explorar com vocês a questão política que vive o Botafogo também, você é um cara que já vive o Botafogo desde o ano passado, e a gente tem acompanhado aí nas últimas semanas, o Botafogo está fervendo nos bastidores, hoje tem uma reunião importante aqui envolvendo o Conselho de Administração. Vocês jogadores acompanham isso também, tem essa curiosidade, como fazer com que esse clima de divisão política que existe hoje, que é nítido, não atrapalhe o que vocês têm feito de tão bom dentro de campo, com essa campanha na série B, enfim, vocês estão blindados quanto a isso, como é que a comissão trabalha, e se você particularmente, jogadores, tem curiosidade de acompanhar esse noticiário fora de campo. Então, eu fiquei sabendo agora do que está mais ou menos acontecendo. A gente procura focar no que é passado para a gente dentro de campo, nos treinamentos, a gente, eu principalmente não procuro me envolver bastante, muito nisso. Primeiro, não gosto, não é minha função, e o que eu procuro focar é nos treinamentos, é nos jogos, e essa parte eu deixo para a diretoria. Então, eu soube na rádio que ia ter uma reunião hoje, mas também não sei que reunião é essa, não procurei saber também.